Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu vim na reunião de escola do Thales, ó. Thales tá aí, ó. Tem uns trabit, ó. Tá o Thales, tá a Lu? A Lu. Tá eu. Tá eu. Tamo aqui na sala de aula. Olha o abecedário ali, ó. Que louco, tem a... Tô dentro da sala que o Thales estuda. Vim na reunião, ó. A, Apple. B, Baseball. Então, gato, C. A, B, C. Gato. Então, dog. Dog, cachorro. Ed. A, B, C, D, E, F, G. Tem um game. H, I, J, K, L, M, M. Tem uns bicho, ó. O, P. O, P, R, S, T, U, V. Tem uns bicho identificando aqui na sala de aula dele, ó. Tá estudando o Thales aqui, ó. Você conhece não de que ele estuda? É bem da hora. Olha os números, como é que vem, ó. Um, dois, três, ó. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Tô aprendendo inglês. Olha os números aí, como é que vem, ó. Escola bonita, fi. É bem os números, ó. Olha os números, ó. E aqui tá o abecedário. Tô na escola do Thales, velho. Emoção, velho. Da hora. E aqui tá o abecedário. É bem da hora, fi. Tá os trabalhos, tá tudo aí deles. Escola americana. Olha o Thales, ó. Sala de música. Eu tô conhecendo a escola. Tem a sala de música. Tem a sala de arte, refeitório. Mas é bonito, fi. Parece um filme americano que eu tô passando. Ali tem um teatro, ó. É bonito demais. As aulas, as coisas. Aqui é a biblioteca da escola, molecada. Ah, a escola é linda, fi. Quadra de basquete, música. Tem tudo aí, ó. Aqui é a biblioteca. Que coisa linda, velho. Vim conhecer a escola do Thales.